Eu vim de longe do meu sertão Caí no chão, mas até hoje ainda não sei como é que foi Eu já vi luz aqui no rio, que apague e acende sem pavio Uma gaiola chamada bonde, correndo por cima de um trio Mas até hoje, cá na cidade ainda não vi uma formosa criatura É que as mocinhas, cada cidade, só são bonita, mas a custa de pintura Eu já vi luz aqui no rio, que apague e acende sem pavio Uma gaiola chamada bonde, correndo por cima de um trio Mas até hoje, cá na cidade ainda não vi uma formosa criatura É que as mocinhas, cada cidade, só são bonita, mas a custa de pintura Eu já vi luz aqui no rio